Atenção, galera, porque agora é hora de Rafael Facina com 16 toneladas, galera! Aliás, ô, Rafa, você tem consulta com o Rologista amanhã, não esquece, não. 16 toneladas estão na Praça da Sé pra fazer aquela picada violenta que você gosta. Roda aí! Vem, 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 é super pra frente, é bem genial. É balo como este, só quem vai curtir. Vem não se machucar, quando deixa cair. Por isso vem, 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 eu sou o famoso 16 toneladas. Seu barro, seu barro! Fica assim na cabeça, c******, tá louco? Seu barro! Olha ali, meu, o cara lá embaixo vai derreter, meu! Virou uma pizza, olha aí, eu sou o cara, meu! Vem não se machucar, quando deixa cair. Por isso vem, 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 vem! Seu famoso 16 toneladas. Está espaçosa aqui. Essa é geniosa, hein? Gente, esse Samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir Vem não se machucar, quando deixa cair Eu vou descer, vem, 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 vem Esse é o famoso 16 toneladas Sai daqui, eu não te conheço não, tá babu? Meu amor, sai daqui Tá doeu, hein? Gente, esse semba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Vem não se machucar, quando deixa cair Por isso vem, 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 vem O famoso 16 toneladas Deixa eu ver se tem lanche aqui Além de me bater, regulou o lanche Esse semba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Vem não se machucar, quando deixa cair Por isso vem, 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 vem Esse é o famoso 16 toneladas Você é louco, ó, quem são, rapaz Você é louco, você é louco Opa Opa Que isso Mano, meu, prestenção Você sabe que você tá errado 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 Você tá erradado Assim no lugar Assim no lugar, o outro lugar é que você me empurrar, rapaz Assim no golpe, que ele boa Prestenção, prestenção Esse aí eu achei que ia me matar Tchau Tchau